Muito boa noite pra você, o incêndio de grandes proporções atingiu dois comércios no bairro Portão, aqui em Curitiba. Foi no fim da tarde, ao vivo, o repórter Maurício Freire tem os detalhes pra gente. Muito boa noite pra você, Maurício, houve feridos, hein? Olha, Alessandra, não mais uma mulher, precisou ser socorrida, ela seria filha da dona do estabelecimento que pegou fogo, está grávida e aí entrou em estado de choque por causa do fogo e foi levada pra ficar em observação no hospital. O incêndio começou nesta lanchonete que fica aqui atrás. De acordo com testemunhas com quem nós conversamos, teriam acontecido algumas explosões e aí o fogo começou. De acordo com o corpo de bombeiros, um problema no sistema de gás aqui dessa lanchonete teria começado, dado início a esse incêndio. Algumas pessoas ainda tentaram apagar o fogo com extintores, mas não foi possível, as chamas se alastraram rapidamente e o corpo de bombeiros foi chamado. As chamas chegaram a 20 metros de altura. Dessa lanchonete o fogo se espalhou pra uma oficina mecânica que fica bem do lado e o fogo se espalhou de forma muito rápida, destruindo estes dois estabelecimentos. Três veículos autobomba-tanque do corpo de bombeiros tiveram que vir pra cá pra tentar conter as chamas. Um trabalho aí que durou mais de uma hora. Ainda há bombeiros lá dentro fazendo um trabalho final, apagando pequenos focos de incêndio que ainda tem dentro do prédio. Os bombeiros ainda não sabem se estruturas de outros prédios vizinhos foram prejudicadas. Isso vai ser um trabalho que terá que ser feito amanhã por engenheiros. E eles estão olhando neste momento essas chamas que ainda podem estar ocorrendo e verificando se há algum risco de desabamento, se a estrutura do prédio está muito prejudicada. O incêndio começou por volta das 5 horas da tarde e o trabalho do corpo de bombeiros continua aqui na região do bairro Portão, em Curitiba, Alessandra. Obrigada pelas informações, Maurício.